João era o discípulo amado de Jesus. Em seu coração havia grande necessidade do seu amor. Aos pés da cruz, vendo seu mestre parte, tanta solidão, já não sabia aonde ir. Diz-se Jesus, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mão. Se a saudade aperta ainda o teu coração, e a estrada deserta não parece ter fim, Hoje deixo contigo força e direção, olha pra ela, espera por mim. Não temas em recebê-la por mim. Será o teu consolo, teu colo materno, pois lá está o Esposo. Amar, amar, amar. Amar, amar, amar. Amar, amar, amar. Amém.